Hello my friends, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, que isso aí me ajuda bastante. Bom, meu Instagram está passando aí na tela, quem quiser me seguir. E também o meu grupo free está passando aí, está na descrição do vídeo. E quem quiser participar do meu grupo premium, também está na descrição do vídeo. Beleza, my friends? Esse vídeo aqui é um texto do site Guia do Bitcoin, eu vou falar um pouquinho sobre ele e vou explicar. Bom, internet nascida para servir ao Estado e usada para derrubá-lo através do Bitcoin. Então, na verdade, a internet, vou falar um pouquinho da história da internet. internet começa na minha até Guerra Fria, né, entre 1945 e 1991, onde as duas superportências envolvidas, né, dos Estados Unidos e a Rússia, o RSS, estavam dividido em blocos socialistas e capitalistas e disputavam os poderes e hegemonias. Nesse panorama, os Estados Unidos, temendo um ataque da Rússia, criou um sistema de compartilhamento de informações, né, a fim de facilitar a estratégia de guerra. Nesse momento, surge o protótipo da primeira rede da internet, chamada ARPANET, Advanced Research Projects Agents Network. Assim, né, em 1969, né, foi estabelecida a primeira conexão, então, ao Universidade da Califorma, Instituto de Espequisa e Stanford. E aí, se espalhou em todas as universidades, através da maioria das universidades dos Estados Unidos, e começou a World Wide, né, a Rede Mundial de Computadores. Mas, no texto aqui do site Guia do Bitcoin, tem um clássico do livro, Redes, Liberdades e Controle, uma genealogia política da internet, né, de Benjamin Lovelock. Fala do desenvolvimento daquele que viria a ser a Rede Mundial de Computadores, né. Esse autor, ele fala assim, Raramente ocorreu em aberto, e foi, grande parte, resultado de um controle autocrático, de uma poderosa vontade política, né. No entanto, em razão de uma reviravolta, que merece ser estudada com maior profundidade, essa tecnologia, destinada inicialmente a serviços de interesse do Estado, do aparelho tecnocrático e de suas ambições bélicosas, né, bélicas, acabaram materializando um programa de emancipação e alternativa ao poder centralizado. Isso aí até arrepia, hein, ah, 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 os Estados, né, agora vai ser usado contra eles, né. Esse texto, né, do pensamento de Lovelock, nos coloca diante, né, de uma ironia muito interessante. A internet nasceu para servir o Estado, né, o Estado bélico, né, que também nem poderia ser diferente, né, o que indica que a tecnologia base possibilitou as extensões do Bitcoin, né, se não fosse a internet. Nasceu para ser centralizada, né, e agora é descentralizada. A internet se volta contra o Estado. Várias coisas aconteceram, né, para essa descentralização da internet. Essas inovações, né, da internet que surgiram, né, para servir o poder central, né, e possibilitou o estabelecimento de redes descentralizadas, que desafiaram o poder central. Bom, é daquelas histórias que a criatura se volta contra o criador, né, isso aí é uma ironia muito bom. Acontece que a internet, né, que se iniciou para ser uma rede centralizada, acabou descentralizando e, né, tomando rumos, né, de toda parte do mundo. Claro, o Estado, se quiser, ainda pode bloquear, igual faz na China, mas o pessoal usa Tor, usa VPN, tem meios de sair. Aí, para você ter uma ideia, a indústria cinematográfica não conseguiu baner os torrents até hoje, ou seja, a existência da internet faz existir coisas, né, que fogem controle do Estado. Isso aí, né, nenhum Estado quer, igual o Bitcoin, possibilitou a existência do Bitcoin. E a última coisa, né, que, bom, já não tem como controlar a internet, é a informação, né, porque está em todo lugar, Facebook, enfim. Agora, a última coisa que um governo ia querer é que a rede criasse uma forma descentralizada de dinheiro. Nossa, isso aí é a coisa que vai acabar com o Estado. Não acabar, mas vai diminuir o poder do Estado e vai trazer o poder para a gente. Porque o Estado não tem, como eu já falei, ele não tem dinheiro, ele vive dos impostos que são roubo, tá? Porque a gente não recebe porcaria nenhuma, né, em troca e tem que pagar uma carga excessiva de impostos. E a última coisa que ele ia querer, né, ele faz isso através, controlando através do dinheiro. Se ele não tiver como controlar o dinheiro, já era. Nós que vamos ditar as regras, né? O poder por trás do dinheiro é o foco de muita cobiça e quem tem esse poder resguarda todas as formas possíveis. Tem um trecho aqui que fala. É por isso que precisamos falar da reviravolta inesperada, tá? Ao falar do surgimento do Bitcoin. Ele foi um efeito colateral da estrutura da rede, né, mundial de computadores. Algo que não é esperado, nem desejado, mas foi possibilitado pela infraestrutura financiada pelo próprio poder central, né? Pelo próprio Estado. O Estado vai cair? Não sei. Será mesmo que o Bitcoin derrubará o Estado? Essa pergunta é difícil de responder. Uma vez que, apesar do potencial disso pode, né, existir, é muito difícil imaginar uma transição prática nessa direção e todas as suas implicações possíveis. Forças políticas, econômicas, sociais presentes numa situação como essa, com bastante amplas e complexas. O futuro nos dirá exatamente como isso tudo vai desenrolar. Estamos esperando ansiosamente. Esse texto foi do Ezequiel Gomes, tá? Vou deixar na descrição do vídeo. Muito bom. Mas é verdade. A criatura se virou contra o criador, né? O Bitcoin se virou. A internet se virou contra o Estado, né? É uma rede descentralizada. Tá certo que alguns pontos são centralizados pelo Estado. Mas mais e mais a gente tá tomando controle. A informação, seja com o Facebook, Twitter. Hoje em dia não tem. Você tem informação bombardeada de todos os lados. Não é só mais a televisão. Tem o YouTube, os meios de comunicação que eram centralizados, que eram através, né? De políticas, controlavam o que a massa ia receber de informação. Hoje em dia não tem mais isso. Você entra, você pode postar o que você quiser, escrever o que você quiser, desenvolver, né? O que você quiser. Isso que é o bom. A internet possibilitou isso e possibilitou, como fala o texto, a criação do Bitcoin. Porque a última coisa que o Estado ia querer é que ele não tivesse como controlar o dinheiro. Claro, como eu já falei, vai ter outras formas. Ele vai controlar as exchanges até o surgimento, que já tem as exchanges descentralizadas. Igual a DEX, que ia dar Waves. Mas mais e mais vão surgir. O Estado vai achar um jeito de taxar, mas vai taxar muito mínimo. A gente estaria ferrado se não tivesse o Bitcoin, as criptomoedas. Que agora são alternativas que não tem como o Estado correr. Ele tem que buscar soluções, né? E tem que ser soluções que a gente quer ainda. Porque agora a gente tem o controle. Se quiser ficar tudo em Bitcoin, pronto. Não tem como acessar, não tem como acessar a minha carteira, não tem como bloquear a minha carteira. E aí, como que o Estado vai fazer para roubar? Não tem como. As criptomoedas vieram dar esse poder para a gente. É que tem muita gente ainda que não colocou isso na cabeça. Eu confesso que eu não era um ANCAP, um anarcocapitalista. Tem mais outro termo, né? Um cripto anarcocapitalista. Alguma, alguma, eu ouvi em algum lugar. Mas eu não via quanto o Estado é prejudicial para a gente. A gente precisa de mais liberdade, trocas voluntárias. Por isso o Bitcoin é importante. Demorou na minha cabeça até essa engranagem rolar. Eu sei que é difícil, eu sei que é muito complexo. A estrutura é muito complicada. O Satoshi foi um gênio. A melhor coisa que foi ele ter desaparecido. Ninguém sabe quem que ele é. E confio muito mais nele que no Banco Central. Porque com o Bitcoin você não é obrigado a usar. Você usa se você quiser. Você tem controle. Você faz o que você quiser. Se você quiser vender ele, quiser trocar, quiser criar um serviço, receber através de Bitcoin. Vai ser o Bitcoin futuramente a moeda, né? A maior moeda que tem. A gente não sabe. Sabe que vai ser uma moeda criptográfica, né? Através da criptografia descentralizada, tá? Por enquanto o Bitcoin é o mais descentralizado. Você não vai querer uma moeda que alguém possa controlar e editar os rumos. Então por isso o Bitcoin ainda é muito forte. Porque ele é bem, muito descentralizado. Não sei se ele vai ficar no topo até quando. Mas eu sei que vai ser as criptomoedas que vão tomar conta do mercado. Como ainda não sei, a gente está nessa transição, tá? Igual a internet quando começou. A gente só via aqueles textos, as páginas, ficava naquele moldem. A evolução evolui. É tudo muito rápido. Está acontecendo tudo muito rápido também. Eu venho falando. Vocês não têm que se apegar ao preço, tá? O preço é um médio para o detalhe. É a tecnologia, é a revolução, é a descentralização, é a liberdade de você escolher com que moeda você vai transacionar, o que você vai fazer, o que você vai fazer com o seu dinheiro. Se você vai querer investir aqui ou em tal moeda ou em outra moeda, enfim. Enfim, isso a internet e o Bitcoin possibilitou. Muito obrigado a Satoshi Nakamoto e tomara que cada vez mais pessoas vão aderindo as criptomoedas e cada um faça a sua parte de espalhar como funciona e como que é essa tecnologia incrível. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Isso aí me ajuda bastante. O meu Instagram está passando aqui, tá? Ou também o meu grupo frito vai estar passando aqui. Quem quiser participar do meu grupo prêmio, está na descrição do vídeo. Beleza, my friends? Como eu sempre falo, saúde e paz. Que o resto a gente corre atrás e fui!